Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês a nossa chacra, que é o nosso cantinho com a natureza, que é aqui que a gente passa os nossos momentos de Natal, aniversário, lazer. Então, vamos começar por aqui, que é a entrada principal, tem esse arco aqui de bancos. Aí, esse outro portão aqui é o que dá acesso direto para o salão de festas, que é logo ali embaixo. E aí, seguindo aqui, a gente tem um pomar. E um outro dia eu mostro para vocês com detalhes. Essa é uma chacra de 6.500 metros, é uma chacra que beira raposo. Então, mesmo sendo chacra, a gente está perto de tudo, de cidade, de churrascaria, de mercados. Bom, espero que vocês gostem aqui do nosso espaço. Nós temos ali naquela casinha ali atrás do pomar um gerador, né? Porque com essa falta de energia que está hoje em dia, né? Está demais. A gente tem que ter um gerador, né? Senão fica na escuridão total. Aqui é a nossa casa central, né? Então, no outro vídeo a gente filma melhor a casa. Isso aí, depois a gente filma em detalhes, só para dar uma geral. Hoje a gente vai mais mostrar por fora e o salão de festas. É isso aí. Então, vamos caminhando aqui pela chacra. Vou mostrar um pouco aqui mais do pomar. Aqui a gente instalou essas torneiras aqui ao longo da chácara. Para quando você quer lavar a mão, enfim, se refrescar, a torneira está aí. E aqui está o pomar. Pomar. Outro dia a gente faz um vídeo, né? Mostrando detalhes. Sim. As plantas têm um sistema de irrigação por baixo delas, o que facilita na hora de aguar as plantas. As plantas, né? E aí tem esses cercadinhos aqui que é para o cachorro não destruir as plantas. É, na realidade a gente colocou um pouco de temperos, né? Aqui no caso, por exemplo, alface. O pé de alface já está aí crescendo agora, né? É, couve. Então a gente coloca essas... Aproveita aqui para fazer dentro da caixa d'água para ficar mais suspenso e colocar esses negócios em volta para o cachorro não pegar e comer tudo. E aqui é de mexerica. É um pé de mexerica. Só que está sem, né? No momento. É, porque é uma questão de época, né? Então ainda a gente não está na época. Tem época que fica forrada de mexerica. É isso aí. Porque a gente faz suco. E aqui a gente vai agora para uma espécie de... Uma pracinha, né? Que a gente chama aqui, né? Uma praça. É uma praça das palmeiras aqui, né? Porque nós temos várias palmeiras aqui, ó. São as palmeiras que ficam ao redor da praça. Mais uma aqui para lavar a mão. Aqui que a gente deixa uma pia. Não é tão retrô assim. Claro que é. E aqui os bancos da... Tem os bancos de ferro que eu acho lindo. A gente pintou em branco. É. E foi nessa pracinha que a gente tirou fotos para o nosso casamento. Do alvo de casamento. É isso aí. Do alvo de casamento. É. E aqui está... Aqui tem um tanque... Aqui é outro gerador. Outro gerador, né? É. Aqui é um outro gerador também. Casa de gerador. E aqui nós vamos para um tanque de peixes. De peixes. É. Acho que não vai dar para ver muito no detalhe. Que hoje está o sol... Com o sol às vezes aberto. A gente vê melhor os peixes. Mas aqui tem tilápia. Tem... O que se chama aqueles pequenininhos? Ah, é. Você me pegou agora. É, mas o que mais tem aqui é tilápia. É. São as tilápias. É. A maioria é tilápia. Ah, tem o cascudo. Tem muito... Tem cascudo. Tem cascudo também. Tem cascudo também. Tem isso, tem isso. Tem isso. O cascudo é bom que eles fazem a limpeza. A limpeza. E no tanque de cá, aí nós temos as carpas que ficam separadas. Tem a fonte no meio. As carpas lá, no detalhe. Vou filmar aqui as carpas, né? E aqui a fonte aqui no meio, né? Que ela serve aqui para também oxigenar a água das carpas também. Não só de enfeite, mas para oxigenar a água, né? Aqui no detalhe, aqui também vou filmar a fachada da casa principal, aqui também. Aliás, na lateral dela, melhor dizendo. Né? E aqui também, no detalhe, uma outra casa também na lateral aqui. Destacada. Aí vamos seguindo em frente. Vamos andando mais um pouco aqui, né? Que tem uma boa caminhadinha. É, a gente está dando a volta para a casa, né? É. A gente está dando a volta aqui, seguindo. Vamos avançando. E aí por aqui tem mais plantas, árvores. É, por aqui tem mais as plantas aí no detalhe, né? Também mais uns pés de fruta, né? Aqui a entrada principal também da outra casa, né? Com a escadaria aqui, né? No detalhe. As plantas. O outro portão de entrada. Sim, vamos subir por aqui então. Então a gente vem aqui, no detalhe. Aqui os pinheirinhos aqui na entrada da casa. Fica lindo para enfeitar para o Natal, né? É isso aí, essa é a ideia. E aqui, ó, os pés aqui que a gente tem no detalhe aqui, ó. Para fazer, para caminhar no meio da grama aqui, né? Tem toda essa trilha aqui dos pés. Isso aqui são as romãs. Olha, elas já estão saindo aí. As romãs estão vindo aqui, olha. No detalhe. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Aí, aí, a roupa já está saindo. É muito bom para a garganta. Aqui a lavanderia aqui no fundo, olha. No detalhe. A lavanderia e mais para trás é o canil. O canil que a gente não vai lá, senão a cachorrada vai... Começar a latir. Vai latir demais. Ela vai atrapalhar o vídeo. É isso aí. Então, vamos em frente aqui. Vamos passeando mais um pouco. Para cá tem um outro pomar. Tem um outro pomar aqui, olha. Mais algumas... Umas... Umas plantas aqui, né? Umas árvores. Aqui nessa parte a grama já está mais aparada, né? É. A gente está se preparando para o Natal. É isso aí, ó. Vamos caminhando aqui nesse pomar. Né? E aqui, olha. Vamos chegar. O mamoeiro. Mamoeiro. Mamão. Dá para ver no detalhe, olha. Ele já está meio carregado já. É meio. Alguns... Vou mandar o zoom. Ó. Vou chegando aqui, ó. Dá para ver bem o mamão. Aqui já está bem carregado logo. Mas ele está verde ainda. Vai esperar um pouquinho para madurar. Vamos seguindo aqui, olha. Aí nós vamos... Vou dar uma subida aqui. Nesse morrinho. E aqui... Esse portão, que normalmente a gente entra por aqui, é um portão automatizado. Tem, na realidade, dois portões automatizados. Essa grade na frente, bom, para que que serviria? Isso aqui é porque quando entra com o carro, aí vem os cachorros normalmente, se não tiver essa grade aqui, eles saem correndo para fora e depois tem que correr atrás da cachorrada. Então, a gente entra primeiro com o carro, fecha o portão lá de trás, né? O portão maior, né? E aí depois, sim, dá para abrir esse portãozinho, né? E aí a cachorrada não vai escapar para a rua. Então, foi por isso que foi feito, porque senão, haja fôlego para correr atrás da cachorrada. Aqui é a lateral da casinha, que eu estava filmando ali, né? Aí vamos descendo... Vamos descendo... Caminhando... Aí ali tem mais três bancos de ferro. É. Os bancos que normalmente a gente senta ali para papiar e vai olhando... O pessoal na piscina. O pessoal na piscina também. E a gente fica aqui olhando para a piscina, né? E aqui já é o salão de festas. Sim, no detalhe o salão de festas. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. O salão, né? E aí também, olha... Vamos caminhando aqui. Eu vou dar um zoom aqui na... A piscina, né? Então, a piscina... Aí está a piscina. Para vocês verem aí no detalhe, né? É... E aqui a... A cascata da piscina. E aqui o sistema de aquecimento, né? Que aí a água fica quente também nos dias mais de inverno, né? E isso é importante. Aí dá para usar mais a piscina. Bom, aí vamos caminhando mais um pouco, né? Vamos agora descer a escadaria que dá acesso para o salão de festas, né? E para a parte de baixo aqui da chácara. Aí vamos... Vamos descendo, né? Eu gosto dessa árvore, né? Essa árvore... Eu acho... Muito linda. Ela é uma árvore... Centenária. Dá para perceber pelo tamanho, pela estrutura dela, né? É uma árvore muito bonita, né? E que, olha... No outono... Fica forrado de folhas dela no chão. Folhas amarelas. Fica lindo. Fica muito... Muito bonito mesmo. E ela dá uma boa sombra aqui, né? E a gente gosta de ficar sentado aqui embaixo dela. É, aqui nessa área aqui, no pé da árvore aqui, ó. Onde a gente fica sentado aqui conversando, né? Fazendo um piquenique. Isso aí. E vamos descendo. Aí, olha... Chegamos, então, na parte do salão, né? Aqui na frente do salão a gente coloca esses bancos de trem, né? Isso. São bancos de trem, né? Que a gente gosta de colocar aqui para o pessoal ficar aqui fora, sentados e conversando. Então, no detalhe aqui eu vou mostrar esses bancos de trem. São bancos de trem antigo mesmo, sabe? Antigamente os bancos de trem eram feitos em madeira, né? E havia uma preocupação com o social antigamente, né? As pessoas se comunicavam mais, né? A exemplo, olha, do que esse banco aqui... Os bancos de trem, olha, eles eram articulados. Quer dizer, você vira para um lado, vira aí para mostrar aqui, vira para o outro. Por quê? Porque as pessoas sentavam nos bancos de trem e aí se você sentasse num banco, a pessoa sentava no outro banco, poderia virar para sentar de frente uma para outra e ir conversando durante o trajeto do trem. Então, era uma preocupação maior com o social que, infelizmente, hoje as pessoas ficam mais individualizadas, sentam no seu canto, né? Ou então, sentam, vão dormindo, né? Para o trabalho, enfim. Então, vocês estão tão cansadas e estressadas, né? Mas antigamente o pessoal se preocupava muito com essa parte social. Dá para perceber isso nos bancos de trem, por exemplo, né? Aí, para cá, a gente fez um canto, uma área aqui, né? De basquete. Com o basquete. Então, aqui tem uma... Essa parte aqui que foi em cimento liso, né? Que dá para perceber bem aqui o chão, né? E aqui, enfim, a cesta, né? A tabela e a cesta, né? Certo? Então, é bem interessante essa parte aqui do basquete, né? Mais um item de diversão, de lazer, né? Para a gente curtir com toda a família, né? Mostra aquele canto ali, amor. Bom, aqui, voltando aqui ao nosso vídeo aqui, né? Aqui... Ali é o cantinho da... Da horta. Da horta, a gente coloca agrião, alface, couve, essas coisas. É. E mais ali para cima, ó, foi plantado milho. Milho também. Milho e atrás são as videiras de uva. E aqui, ó, dá para ver no detalhe de novo a árvore que eu estava falando, olha. A centenária. Ela é bem grande mesmo, né? Dá para perceber. E é isso, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso canto, da nossa área de lazer. E agora a gente vai mostrar dentro do salão. É isso aí. Vamos para lá para o salão. Então, tchau. 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 Tchau.